Vamos lá, são 11 horas e 38 minutos. Deixa eu dizer para você uma coisa, olha, o Emerson Santos, ele foi lá na escola Preciosíssimo Sangue para conferir uma história de sucesso e para contar para a gente toda a trajetória desse sistema educacional que marca, que tanto marca a cultura amazonista. Vamos ver. Uma história linda de sucesso do Colégio Preciosíssimo Sangue será contada agora no programa da comunidade. Ao meu lado está a Fabíola Carlos, que é a coordenadora da escola, vai falar um pouco mais dessa linda história de 67 anos, é isso mesmo? Isso mesmo, Emerson. 67 anos de história, uma escola confessional que tem como proposta e base os princípios e valores cristãos, que cada vez mais se fazem necessário nesse novo contexto de sociedade no qual vivemos. Trabalhando com a proposta sócio-interacionista, que traz as atividades lúdicas, que dá significado a esse processo de aprendizagem de uma maneira mais significativa, mais encantadora, trazendo o nosso educando como protagonista desse processo de construção de aprendizagem. E o bacana dessa história é que filhos e netos passaram pela escola, não é isso? Isso mesmo, nós temos várias gerações. É prazeroso receber as famílias que já passaram por aqui, avós, tias, filhos de ex-alunos. E o resgate que se faz desse contexto. A escola já tem anos de tradição, mas se mantém atual nessa proposta e nessa responsabilidade junto à sociedade manuara com o ato de educar, educar para a vida, educar com o objetivo dessa construção integral da pessoa. Agora, essa escola, além de uma história linda, tem muitas atividades também, né, professor? Isso, temos atividades de lúdicas, recreativas, práticas pedagógicas, encantadora, com teatro, com música, com movimento, com encenações. E olha, tem um detalhe pra você, nosso telespectador, pra você conhecer um pouco mais sobre essa escola. Tá aí as redes sociais também pra você seguir, saber muito mais. E os eventos que a escola tem durante o ano? Ah, temos vários eventos, né? Desde o baile de carnaval com as crianças da Educação Infantil Fundamental 1, com a nossa festa preciosíssima na roça, que é tradição na escola. Os ex-alunos vêm, participam ativamente junto com a nova comunidade educativa que se faz a cada ano. Jogos, o gips, que é uma coisa também que encanta, que as crianças participam ativamente dessa proposta. E o nosso espetáculo de Natal. Olha, que lindo! Não podemos esquecer também que no mês de maio, é um mês vivenciado, trazendo a gincana matiana, coroação de Nossa Senhora. Então, tudo isso faz parte dessa proposta educativa. Agora também, vocês têm uma preocupação com o lado social também, né, professor? Sim, nós temos ações e atividades que trabalham junto com nossos alunos, essa construção do senso crítico e a preocupação, né, com o outro. Então, nossos alunos visitam instituições, fazem campanhas, tudo isso aliado a uma proposta pedagógica. Isso mesmo! Colégio Preciosíssimo Sangue, uma história de sucesso. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa da comunidade. Nós temos Instagram, Facebook da escola também, né? Sim, temos as redes sociais, estão aí, nossas atividades estão lá pra que vocês conheçam, se encante, porque tá lindo demais. Vem ser Preciosíssimo você também! História linda! História Colégio Preciosíssimo Sangue, uma história de sucesso! Obrigada, Emerson, uma história de sucesso, né? Vem pra cá, Wesley Mendonça, convida todo mundo pra te ligar e te contratar pra shows, vai! Só é ligar pro 91714090, que você contrata o Wesley Mendonça pra todo lugar de Manaus. Ei, vambora terminar o programa da Comunidade com Música, uma ótima sexta-feira pra você e em seguida, a Socorro Sampaio já tá aqui com o Fala Amazonas. Toca, Wesley, vai! Bora, meu maestro! A Rocha! Só pra quem tá apaixonado, que tá assistindo o Wesley Mendonça ao vivo! Tamo junto! Bora, Matheus Moraes! O tempo você chegou Já tinha muita gente voar A vitória do trabalho não progança O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Mas só você me dar um beijo, tem que o cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o posto, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá no cantinho, papai apertadinho Tem amiga indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como não ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeito Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Ai, 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 ai Espaçosa demais Tem como não ser tão perfeito Saiesti lá, ai, 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 ai